...significar para libertar os nomes de ensinos pecados. O recinto de vida, virtude e repeticão, simboliza a ressurreição. O recinto de vida, virtude e repeticão, simboliza a ressurreição. O recinto de vida, virtude e repeticão, simboliza a ressurreição, simboliza a ressurreição, simboliza a ressurreição, simboliza a ressurreição. O recinto de vida, virtude e repeticão, simboliza a ressurreição, simboliza a ressurreição. Pronto gente, palmas para os alunos de Nova Perú.